Saber da vossa senhoria se o senhor está em condições de colaborar com esse desocupado não é para alimentação. Fome e miséria ficou no tempo do Sarney, irmão. Estou precisando de uma moedinha para a gente ter um pote de cachaça para beber na praça. E uma coisa te garanto, é a única verba que você vai aplicar dentro do teu país que não vai ser desviado. Tchau.